Pô, mas o que eu acho é o seguinte, é que na opinião eu tava com um plano aí de reunir toda a galera um dia, nem que tem que levar uma eternidade pra se conseguir isso. Eu acho que o que falta pra gente é tentar resgatar o nosso passado, né? Vendo aquele filme lá da Fernanda Multinegro, Um País Sem Passado, não sei o que, eu acho que a gente tem muito da gente. Tanto é que eu levantei com ele por telefone um assunto polêmico. O Diasis Mello uma vez comentou sobre um livro que ele queria escrever chamado Moleques do Paulo. Talvez a geração dele, né? Nós somos a geração depois. Mas queira ou não queira, nós também fomos moleques do Paulo. E eu acho que até por um dever moral, ele iria cobrar esse Diasis Mello. Eu te garanto que o Elias, aonde estiver, vai estar com a gente, solidário nisso aí. Porque, pô, acho que Zé Farias escreveu um livro sobre areia em prós e versos, Dona Exilda Milanese Barreto escreveu um livro chamado A Sombra da Gamileira, tá? Eu acho que as pessoas que tinham potencial lá em mídia, não que eu achasse que os outros não tinham, mas as pessoas que tinham condições de escreverem alguma coisa sobre a nossa história, tipo Adinaldo Dias de Barro, Simeo Cananeia, Diasis Mello, Padre Zé Fidelis, não sei se acovardam ou simplesmente não acham, entre aspas, tempo para fazerem isso. E aí